Um ano nas nossas vidas acontece muita coisa, ainda mais nos tempos de hoje, que toda jornada é sempre intensa. A gente está se esforçando para se conectar cada vez mais com todas as pessoas, os fãs e apaixonados por música eletrônica que fazem parte da nossa história e que contam histórias incríveis junto com a gente. Vocês que vivem com a gente, as nossas conquistas, as nossas dores, até em outro país, ou até em outra cidade, ou em qualquer parte do mundo, e fazem com que a magia da música nos conecte cada vez mais e mais. Você, apaixonado por isso daqui, o que a gente ama tanto, sabe da importância da força e da união em prol da nossa cena, para levar o Brasil, esse país incrível, com artistas incríveis, para o lugar que ele merece estar sempre, no topo. Obrigado por contar essa história com a gente e fazer parte dessa jornada. Continuamos sempre contando com vocês. Vote Cat Dealers na DJ Mag. Vote em Brasileiros na DJ Mag.